Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao País Ficção Brasil e ao vlog, beleza? Hoje a notícia, mano, não tem como, né? Não leu uma notícia dessa, já 3 de fevereiro, certo? 2020, Flávio Bolsonaro enaltece e chama de isenta investigação da PF que o livrou de dois crimes. Então, a cara de pau é tanto que o inquérito sobre a declaração dos bens lá e a transição de imóveis, né? A transação dos imóveis lá que a gente tem, ele tem que ser coach, na verdade. Flávio Bolsonaro tá perdendo dinheiro porque o cara investir aquilo no imóvel e depois lucrar aquilo depois de 2, 3 meses, rapaz. Mas a investigação não encontrou indícios de falsidade ideológica e nem de lavagem de dinheiro, né? E como diz a matéria aqui, o filho mais velho do presidente, o senador Blá Blá Blá, clausificou como isenta a investigação da PF que concluiu não haver indícios de que ele tenha cometido os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no inquérito eleitoral que mira tantas negociações de imóveis, né? Feitas pelo filho mais velho do presidente como a sua declaração de bens na eleição de 2018. Porque a declaração, porra, o cara tá meio pobre na declaração também, né? A previsão é de que o relatório final da polícia sobre o caso revelado pela Folha nessa segunda seja entregue à justiça nos próximos dias. Quando a investigação é isenta, só tem esse resultado possível, né? Claro que é isenta, né? Ele falou aqui, entre astas, até entre astas aqui. Disse o senador, ao deixar o lado do seu pai, evento em São Paulo para o lançamento da Pedra Fundamental de Colégio Militar que será construído no Campo de Marte e tem inauguração prevista por ano 2022. Antes do evento, o presidente também foi questionado aí sobre a investigação e se limitou a dizer, pergunta para a F, eu não me meto nas questões do judiciário. Então, é... É muito louco, né? Eu tenho que dar risada, velho, porque senão você fica maluco de verdade mesmo, né? Como que pode? E tem a foto dele aqui sorrindo lá do pai. Claro que não vai pegar nada, né, mano? Pega uma manteiga, velho. Pega um pãozinho na padaria e sai correndo, tá ligado? Que o GCM mais bravo do mundo, né? Que agora os GCM estão bravão também, né? O GCM mais bravo do mundo vai pegar e vai te dar um cacete e vai te prender por causa de um pão. Ou então tenta ser negro e vai sacar um dinheiro no banco, né? Como aconteceu recentemente, seu próprio dinheiro, tá ligado? E aí você vai ver a diferença do que... Aí tá aqui, ó. O resultado apurado pela PF não coincide com os elementos encontrados em um outro inquérito do Ministério Público do Rio, que apura a prática de rachadinha. Ainda tem o barato das rachadinhas, né? Pra quem não lembra, tem o negócio das rachadinhas, inclusive com família de milicianos e tal. Mas não vai pegar nada. Sabe por quê? Porque o Lula tava preso, babaca. Não é assim? Então, agora, tá solta a moda caralho. Eu acho da hora, porque no discurso dos caras que votaram nele, né? Ele é um dos caras mais votados do Brasil, né? Também, o filho do cara, né? Então, num dos discursos que ela fala, vai acabar a mamata, vai acabar não sei o quê. E a gente nunca viu tanta mamata na vida, né, mano? É saque de caixa intermitente, é relação comercial duvidosa, é rachadinha, tá ligado? Tudo, e você não vê o resultado do cara legislando, né? Que fala, né? Entendeu? Fazendo a operação pra que ele foi votado. Ele não foi votado? Foi votado, né? O irmão dele também não foi votado? Um dos mais votados? O que que fizeram até agora? Nada. Solta o mutuário. Beleza? Agora, esse negócio de inocentar o cara, a gente já sabia que ia dar mais ou menos por aí, né? Porque a PF tá na mão de quem, né? Tá na mão do maior dos isentões. O cara que só persegue um único partido no país, né? Então, e que tá tranquilão, fazendo o seu mimimi ali tranquilo, pra poder tentar se candidatar ano que vem ou ganhar ali a sua vaguinha ali no Supremo, né? Alguma aposentadoria compulsória aí que o cara vai tentar ganhar. Enquanto a maioria dos brasileiros não consegue se aposentar pelas próprias mexidas de lei do próprio governo. Beleza, Rapa? Bom, a gente sabia que isso ia dar. O que dá revolta é você ver que tem dois tipos de gente realmente, quem tá no poder, quem exerce o poder, quem tem a parte financeira e a parte do povo que não tem poder de nada, não tem direito de nada, só tem dever, tem que pagar imposto, sabe? Tem que honrar os seus compromissos com impostos cada vez mais caros, mas não tem, né, nenhum tipo de aval, e nem quer, né, mano? Nosso povo nem sabe lidar com esse tipo de aval, na verdade. A gente queria mais uma visita mais justa, pelo menos. Vê o que você achou aí do vídeo, beleza, Rapa? Comenta. É um assunto que nem vou esticar muito, porque realmente dá indignação, né? Vê o que você tem a comentar, somar nesse fator aí com a gente, e vamos falando. Beleza? Até amanhã. É nóis. É nóis.